Olha, nós recebemos pelo zap do Balanço Geral Sergipe, uma reclamação de populares sobre a situação de abandono do cemitério São João Batista, aqui na capital sergipana. Eles enviaram fotos para mostrar esta situação. Tá aí, ó. Como se não bastasse a dor de enterrar um ente querido, tem que encontrar muitas vezes esta cena aí, ó. Eu quero saber o que é que a Prefeitura de Aracaju está fazendo para, pelo menos, amenizar esta situação. Porque parece que até o serviço de capinagem não está sendo feita. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu quero saber, inclusive, pode cortar para mim? Eu quero saber sobre essa situação porque Priscila Andrade foi buscar a resposta exatamente na Insurbe. E é de lá que nós vamos falar agora, ao vivo, com Priscila para contar essa historinha, Priscila. Boa tarde para você, viu? Boa tarde, Tiago Papito. Boa tarde a você que nos assiste, telespectador do Balanço Geral Sergipe. Pois é, estou aqui com o presidente da Insurbe, Luiz Roberto, que vai nos explicar como está sendo feito esse serviço de manutenção, já que o cemitério São João Batista é o maior cemitério público do estado. Boa tarde. O trabalho vem sendo executado. Essa denúncia que nós mostramos aí com fotos, os telespectadores. Temos, inclusive, vídeos reclamando da situação estrutural mesmo. Boa tarde, Priscila. Na verdade, se passarem hoje lá no cemitério, o cemitério vai estar com uma outra cara. Na verdade, essa limpeza é feita mensalmente, mas com o período chuvoso, ela acaba o capim crescendo ali dentro do cemitério. Mas a limpeza já foi toda realizada. E essa questão do odor, a gente até estranha essa reclamação, porque nunca mais nós tivemos isso. Nem através da ouvidoria, nem também pessoas que frequentam ali o cemitério São João Batista. Mas nós já enviamos a equipe para estar verificando o que está acontecendo, se há algum vazamento de alguma gaveta lá do cemitério, para que a gente solucione isso o mais rápido possível. Presidente, quando foi feita a última limpeza? A última limpeza foi feita tem 30 dias, né? Agora, a última limpeza. Nessa semana, a gente repetiu na quarta-feira e quinta-feira no feriado. E hoje eu mesmo passei pessoalmente lá no cemitério pela manhã e já estava a equipe concluindo a limpeza interna de todo o cemitério São João Batista. Então foi feita uma ação hoje pela manhã? Deu continuidade a ação que iniciou a quarta-feira. Como eu disse anteriormente, essa limpeza mensal. O que a gente está vendo agora é reduzir esse espaço de tempo, para que não deixe realmente o mato crescer ali dentro das ruas de circulação do cemitério. Como é que os familiares podem fazer? Tem algum administrador que ele procure, algum supervisor lá dentro do cemitério, caso identifiquem algo irregular, alguma questão estrutural, alguma limpeza que não está sendo feita da forma como essa pessoa gostaria, esse cidadão, ou deve procurar em surdo? Não, lá nós temos o supervisor, o coordenador, o supervisor do cemitério, que fica lá diariamente, que é o Sr. Paulo. E nós também temos a coordenadora do cemitério, que é a Adriana, que fica aqui na sede da Insura, aqui no Parque da Cementeira. E qualquer situação que esteja incomodando os familiares, ou qualquer cidadão, também pode ser feita essa reclamação através do telefone 3021-9908, que é da nossa ouvidoria. E de imediato a reclamação é repassada para a equipe responsável por aquela atividade, para solucionar o problema. Muito obrigada, presidente, pelas informações. É isso, estão aqui os detalhes repassados pelo presidente da Insurbe, e eu sigo com você, Papito, aí direto do estúdio. Obrigado, Priscila Andrade, pelas suas informações. A culpa é de São Pedro, que mandou a chuva e o mato cresceu. Tinha uma manutenção corriqueira ali, de fato, esse mato vai crescer. Mas, enfim, que bom que a prefeitura já resolveu essa situação, né? Tem que se respeitar até os mortos, pelo amor de Deus, viu?